Assinale a alternativa correta. Dos elementos abaixo citados, qual não contribui para a poluição do ar? Bom, o examinador quer saber que qual desses elementos não contribui para a poluição do ar. Queimadas contribuem para a poluição do ar? Sim, claro, queimadas vão aumentar a poluição. Então a alternativa A está fora, a questão que é aquela que não contribui. Monóxido de carbono contribui para a poluição do ar? Sim, contribui. Isso é expelido ali pelos veículos automóveis que fazem a queima incompleta do combustível. Então B está fora, o examinador está querendo aquela que não contribui. Vapor de água. Vocês acham que a água evaporando os rios, os lagos, contribuem para a poluição do ar? Claro que não. Água é um elemento da natureza, absolutamente nada a ver. Fuligem, aquele resíduo que sai de escapamento de veículo. Contribui? Contribui. Então também não é essa. Qual que não contribui para a poluição do ar? Alternativa C é a resposta. Vapor de água. Respirar a fumaça produzida por caminhões, ônibus e automóveis traz prejuízo à saúde humana. Como o Código de Trânsito Brasileiro prevê ações que evitem esses danos? Na alternativa A diz, controlando as emissões de gases e de ruídos. Vocês acham que o Código de Trânsito adota providências para controlar a emissão de gases e ruídos? É provável que sim, ainda que você não tenha estudado, você vai entender que faz sentido essa abordagem. Se é uma poluição causada por veículos, obviamente tem relação com legislação de trânsito. Mais especificamente legislação ambiental, órgãos ambientais. Mas o Código de Trânsito também, por estar relacionado com veículos, pode sim ter essa relação. Estou falando pode para, no caso, você não ter estudado. Você está indo aqui pela lógica, pela análise. Na alternativa B, determinando o uso de máscaras. O Código de Trânsito Brasileiro exige, vocês viram em algum lugar que ele exige que as pessoas usem máscara? Absolutamente não. A alternativa B está fora. Determinando rodízio nos grandes centros urbanos. Olha que interessante. Até é possível que seja feito rodízio de veículos em grandes centros, assim como acontece na cidade de São Paulo. Isso diminui a poluição? Diminui, porque são menos veículos circulando. Consequentemente, o rodízio é algo que contribui para diminuir a poluição. Mas perceba que no Código de Trânsito Brasileiro, na legislação de trânsito, não tem essa questão do rodízio explicitamente. De qualquer forma, vou deixar essa letra C em aberto para a gente comparar ela depois com a A. Deixo ela aqui abertinha. D. Incentivando o uso de veículos a D. Vocês acham mesmo que incentivar o uso de veículos cujo combustível é diesel, isso vai contribuir de alguma forma para diminuir a poluição? Absolutamente não. O diesel é o combustível fóssil que mais polui. Então, seria o contrário, né? Seria desestimulando o uso de veículos a diesel, não incentivando. A alternativa D está fora. Ficamos aí com A e C. Qual que você responderia? Controlando as emissões de gás e ruídos ou determinando rodízio nos grandes centros urbanos? Eu fico com a letra A, que tem relação direta com o Código de Trânsito Brasileiro. Em condições normais de funcionamento e com o cuidado adequado, o veículo proporcionará desempenhos satisfatórios se você verificar o nível do líquido de arrefecimento diariamente. Líquido de arrefecimento é o que está ali no radiador, no sistema que arrefece o motor, controla a temperatura. Vocês acham que isso, verificar esse nível do líquido de arrefecimento, é necessário? Sim, claro, é necessário. Diariamente? Sim. Tem duas coisas que a gente deve observar diariamente, que é o nível de óleo no motor, o nível de óleo lubrificante, e o nível de líquido de arrefecimento do sistema de arrefecimento. Esses dois influenciam diretamente na saúde, o bom estado de conservação e saúde do motor do seu veículo. Então a letra A pode ser a resposta. Verificar diariamente o nível de fluido de freio. Vocês acham que o fluido de freio é algo que precisa ser verificado? Sim. Diariamente? Não. Aí o fluido de freio já não precisa ser diariamente. Lembre-se, dois. Nível do óleo do motor, líquido de arrefecimento. Esses dois diariamente. O fluido de freio, periodicamente, conforme a recomendação que está no manual do fabricante. Não diariamente. Então B, fora. Lavar o motor do veículo semanalmente? Lavar o motor do veículo nem é recomendável. Ainda mais semanalmente. Letra C, tá fora. Enserar a pintura mensalmente? Relação nenhuma. Enserar a pintura do veículo com bom estado de funcionamento ali. Alternativa D, fora. Ficamos mesmo com a letra A. O dispositivo destinado ao controle de ruído, o barulho do motor, é equipamento obrigatório para veículos dotados de carroçaria blindada para transporte de valores. Quer dizer que o silenciador, aqui silencioso, que é o dispositivo de controle de ruído, ele é obrigatório só para veículos blindados que transportam valores? Claro que não. A alternativa A está fora. Ele é obrigatório, então, para veículos de motor a combustão. O que é isso? É um motor que queima combustível. Todo, sim, todo motor, todo veículo que tem um motor de combustão precisa ter aqui um abafador de ruídos. O silenciador, o silencioso, fica lá no escapamento. Porque a queima do combustível, ela gera barulho. São explosões que acontecem ali dentro. E isso, o barulho é imenso. Se você vir aí um motor sem o escapamento funcionando, você vê que o barulho é ensurdecedor. Então, sim, é obrigatório aqui para motor, veículos que tem motor a combustão. Seria, então, obrigatório para veículos dotados de freios. Todo veículo tem freio, né? Não é o caso, não. Letra C. Ou de transmissão. Também não. Esse aqui é o sistema de transmissão que leva a força do motor até as rodas. Está ali a caixa de câmbio, diferencial, eixo cardan e tudo mais. Não tem relação direta aqui, não. A resposta aqui é B de bola. Um terço de todos os acidentes de trânsito acontecem nos cruzamentos. Você sabia dessa informação? Principalmente nos desprovidos de sinalização. Aqueles cruzamentos que não têm sinalização nenhuma. Para evitar colisões ou acidentes nesses cruzamentos, é recomendável o quê? Você observar o comportamento dos pedestres. Olha, muitos analisando essa alternativa poderiam até pensar que não tem relação. Não tem relação direta, realmente. Porque se você se envolver num acidente com o pedestre, não é uma colisão. É um atropelamento. Mas é importante entender que muitas vezes você tentando desviar de um pedestre para evitar o atropelamento, você acaba colidindo com um objeto fixo ou com outro veículo que esteja estacionado ou em trânsito. Então, observar o comportamento ali, a movimentação dos pedestres, tem sim uma relação indireta, mas tem aqui relação com evitar acidentes aqui dentro desses cruzamentos. Então, a alternativa A pode ser a resposta. B, respeitar as regras de preferência. Vocês pensam que, respeitando as regras de preferência, a gente pode evitar esses acidentes? Claro que pode, tem que respeitar. Observar o comportamento dos outros condutores? Claro, se você tem que observar até os pedestres, imagina os outros condutores. Então, C também tem que observar. Seria, então, a alternativa D. Todas as afirmativas acima estão corretas. Inclusive, há a dica aí, 90, 80, 90% das vezes que na letra D tiver escrito todas, a resposta é essa. O atropelamento é o tipo de acidente de trânsito que mais atinge crianças na Grande Belo Horizonte, capital mineira. Em apenas um hospital dessa cidade, certamente o João XXIII é onde atende esses acidentes de trânsito, Em 2006, um dado até bem antigo, 21 crianças morreram vítimas de acidentes de trânsito. Vou revelar uma coisa para vocês. Infelizmente, de 2006 para cá, esse índice até aumentou. Só no ano de 2006 foram 21 crianças vítimas fatais de atropelamentos dentro da cidade de Belo Horizonte. O motivo mais comum desses atropelamentos é o quê? A alternativa A diz, descuido dos pedestres. Sim, de certa forma, o descuido do pedestre acaba acontecendo, incidindo ali no acidente. E, principalmente, se tratando de uma criança, o descuido dos responsáveis por essa criança. Então, esse descuido, sim, tem relação com esse acidente, esse índice aqui apresentado na questão. Pode ser letra A a resposta. É motivo comum desse atropelamento. Pedestre provocador e condutor mal educado. O que seria um pedestre provocador? É aquele que entra atravessando, parece que ele está numa passarela, né? E, realmente, tem gente que vai atravessar a rua, ele acha que está na sala da casa dele. E ele pensa assim, bom, eu sou pedestre, eu tenho direito, o veículo não vai me atropelar, ele não vai partir. Gente, isso é um pensamento equivocado. O direito não assegura a sua segurança, ele não garante a sua segurança. Tanto que, podem ver aí, o atropelamento acontece, o acidente acontece. Aí vem junto aí com o condutor mal educado, mas estressado, o que acontece? Pedestre falgado, condutor estressado, o acidente acontece. Então, letra B também pode ser a resposta. Letra C, falta de educação? Então, sim, para a segurança no trânsito, claro, o mal educado, tanto o pedestre quanto o condutor, também pode acabar provocando essa situação de atropelamento. D, então, a resposta, né, todas as afirmativas lá acima estão corretas. Dica, hein, 80%, 90% das vezes que na letra D tiver escrito todas, a resposta é essa. Existem equipamentos diretamente relacionados com a ergonomia. Eita, ergonomia, hein, quem já ouviu falar dessa palavra? Você já deve ter ouvido falar de economia, né, agronomia, autonomia. Pois é, ergonomia é um estudo, uma ciência que estuda a relação entre a máquina e o homem. Nesse caso aqui, já que a gente está falando de trânsito, que máquina é essa? O veículo, o automóvel, a motocicleta. Então, a ergonomia estuda a relação entre o automóvel e o ser humano. Para quê? Para proporcionar para o ser humano maior segurança e maior conforto. Então, não vamos entrar em detalhes, mas a definição é essa. Então, existem equipamentos diretamente relacionados à ergonomia aumentando o conforto e a segurança. Foi exatamente o que eu falei. Qual tipo de retrovisor aumenta o campo de visão do condutor? Se aumenta o campo de visão, consequentemente oferece maior segurança e maior conforto. É o recôncavo, olha, nem existe esse retrovisor recôncavo. É o espelho, isso independentemente de ser retrovisor. No espelho, quando a gente estuda espelho lá na escola, isso aqui é um espelho plano, certo? Retinho. Ele vai refletir a imagem fielmente, do jeito que ela está, no tamanho que ela está e na distância que ela está. Se você está aqui, ó, observando esse espelho, ó, a sua atenção está aqui, ó. E você vê um espelho dessa forma, você tem um espelho côncavo, né? Ele vai fechar aqui o campo de visão. Ele altera a distância e tamanho do objeto. E existe também o oposto daquele espelho, que é assim, ó. Esse é o espelho convexo. O convexo também altera a posição e a distância e o tamanho dos elementos que são refletidos ali. Interessante que esse espelho aqui, ó, o convexo, ele aumenta, amplia o campo de visão. Mas, consequentemente, ele deixa os objetos menores e mais longe. Então, veja bem, às vezes você está vendo aqui num retrovisor desse, você está vendo esse retrovisor aqui, um objeto que você não estaria vendo num espelho plano. Ótimo, então ele ampliou o campo de visão, você consegue ver mais coisa ao redor do veículo. Mas tome cuidado, porque os objetos refletidos nesse espelho convexo, eles estão mais próximos do que você imagina, tá? Você está olhando ali, parece que ele está longe e não está. Ele está mais próximo. Então, isso é um cuidado que a gente tem que tomar. Esse aqui é o tipo de espelho utilizado nos veículos, que é o convexo. Ó, plano, côncavo e convexo. O convexo, que está aqui na letra C, é o tipo de espelho utilizado, vou até ligar aqui para você, ó, ó, utilizado nos retrovisores de veículos. Aumenta, amplia o campo de visão, porém, mostra uma imagem mais longe do que realmente está. Preste atenção que ela está bem próxima e o espelho está te enganando. Então, a resposta C aqui para você. É dispositivo de segurança veicular montado no interior das portas do veículo, cuja função é proteger a região da bacia dos ocupantes, lateralmente aqui, ó. Então, se está nas portas, obviamente, vai proteger lateralmente, bacia. Como é que chama esse dispositivo, hein? Que está ali dentro das portas, ali, com a finalidade de proteger a região da bacia dos ocupantes. É o encosto de cabeça? O encosto de cabeça está nas portas? Absolutamente não, ele está aqui atrás, no banco. Barras laterais? Certamente essa será a resposta. Carroceria deformável? Isso também é uma estratégia usada aqui dentro da ergonomia, que é o estudo, né, a ciência que estuda a relação homem-máquina, para evitar ali que a pessoa fique presa a ferraz ou coisa do tipo. Mas não é o que está relacionado com a questão aqui, não. E assim como o airbag. O airbag também é um dispositivo que está ali para proteger e tal, mas não é o que está relacionado aqui. O airbag não fica nas portas, não. O que está nas portas ali, com a função de proteger a bacia, a região aqui, lateral da bacia, são as barras laterais. B de bola, resposta. A monitoração prática de pilotagem de moto em via urbana ou rural visa ensinar o motociclista sobre os perigos da condução no trânsito. Sobre o motociclista, assinale a alternativa incorreta. Chamo a atenção de você para prestar atenção na incorreta. Perceba que o examinador quer saber qual que é a incorreta. É comum um aluno, analisando as alternativas, esquecer que o examinador está pedindo a incorreta, acha uma correta logo na letra A e marca ela. Aí erra, né? Não é a correta, ele quer a incorreta. Então quer dizer que ele deve sinalizar suas intenções por gestos ou luzes. Luz é a seta, gesto é o braço. Sim, o motociclista deve fazer isso. Então a alternativa A está fora. Lembre-se, o examinador quer a incorreta. Essa aqui é correta. Aí alguém pode me perguntar, né, Ronaldo, mas gesto, o motociclista pode tirar a mão do guidão para efetuar gesto? Pode, inclusive essa é a única circunstância que permite o motociclista tirar a mão do guidão ali para poder sinalizar, claro. Manter a distância de segmento evita ser surpreendido por buracos e boca de lobo. Sim, imagina, você fica andando coladinha atrás do carro, de nada destampa ali, uma boca de lobo destampada, e aí? Então isso aqui é uma boa, o examinador quer aquela que é incorreta. Evitar se posicionar no ponto cego dos automóveis, ou seja, fora do campo de visão do motorista, também é uma boa, o examinador quer a incorreta, né? E o capacete do garupa não precisa de viseira. Ah, essa aí é incorreta, o capacete do garupa precisa de viseira e a viseira precisa estar fechada, tá? Então alternativa D é a resposta aqui incorreta que o examinador está querendo. O condutor do veículo que se preocupa em avisar o outro que está rodando com o pneu murcho ou com a porta semi-fechada ou semi-aberta, ele está fazendo o quê? Cumprindo a legislação de trânsito? Não quer dizer que se você avisa alguém que o pneu dele está murcho, você está cumprindo com a legislação de trânsito? Não, isso não está na legislação de trânsito, a alternativa A está fora. Você está prejudicando a sua atenção no trânsito, podendo causar um acidente? Olha, é claro que você vai fazer isso aqui, você vai avisar o outro com os cuidados necessários para você não se colocar. Tem gente que é louca também, né? Ele quer a todo custo aparelhar o carro ali um com o outro, avisar, ah, seu pneu está murcho, a porta está aberta. Ele acaba provocando um risco mesmo. Lógico que não deve ser essa a conduta, o procedimento. Mas ele vai estar prejudicando a atenção no trânsito? Não, se ele souber fazer da maneira correta. Então, a alternativa B está fora. Você está cometendo uma infração de avisar alguém que o pneu dele está murcho, a porta está semi-aberta? Mas não existe essa infração. Você está agindo com um sentimento de solidariedade, cortesia e respeito? Sim, você está sendo solidário, só o seu pneu está murcho, sua porta está meio aberta aí, cuidado. Cortesia, sim, educação, respeito? Essa alternativa D é a resposta.